Fala galera, beleza? Moradinho na área, morning call começando, sem luz hoje aqui, tô com preguiça de ligar minha iluminação, então vamos direitinho aqui com a janela aberta apenas aqui com o nosso sol, que não tá sol, tá meio nublado aqui em São Paulo, tá? Bom dia, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, roba o Pai Peter, entre no Telegram, e aí, se não falar de mercado aqui tem algumas coisas interessantes pra falar, eu até peguei poucas coisas pra falar aqui, porque tem bastante coisa pra falar em poucas coisas, acho que deu pra entender, né? Ibovespa fecha em queda a espera, né? Da Selic, Vale e Grandes Banques recuam, ontem foi um dia de grande balanço no mercado, a gente viu isso no fechamento diário no dia de ontem, tá? E aí, aquela pancada depois voltou meio que pra perto do 0 a 0, né? Fechamos aqui oficialmente Ibovespa 0,24 de queda, e o dólar 0,67, tá? Inclusive o dólar fez algum tipo de movimento de recuperação aqui no final, tá? Não gostei muito dessa retomada do dólar, mas vamos ver como é que fica o dia de hoje, tá? Mas foi queda no geral aqui, é assim que eles escolhem noticiar, tá bom? Mais importante que tudo nessa semana, a Dade diz que medidas de corte de gastos serão fechadas nesta quinta. Reunião está marcada para as 9h30 no Palácio do Planalto e faltam apenas dois detalhes a serem definidos com o chefe do executivo, que é o Lula, tá? Então, se serão fechadas no dia de hoje, ou vem anúncio no dia de hoje, já que a reunião está marcada para 9h30, ou vem reunião para amanhã. Expectativas criadas aí para anúncio de corte de gastos para hoje ou amanhã. Anota aí, tá? Ele falou o seguinte, eu creio que a reunião de amanhã é uma reunião que, pelo nível de decisão que vai ser tomada por ele, são coisas realmente muito singelas para decidir, e ele está falando do de ontem, tá? Para hoje, no caso, ou seja, falando sobre a reunião do dia de hoje, né? E ele fala o seguinte, tem dois detalhes de todas as medidas para a gente fechar com o presidente amanhã, e aí o procedimento em relação ao Congresso, que Lula tem sido muito cauteloso em relação a isso, que está uma boa relação, está com uma boa relação, tanto com o Lira quanto com o Pacheco, né? Congresso e Senado. Depende se ele vai querer que, de repente, eu e o Rui possamos antecipar para os presidentes, pelo menos o formato das medidas. Ele reforçou que serão apresentadas uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de direito complementar, tá bom? Então, segura aí que lá vem anúncio. Vamos ver se realmente vem algo interessante para o nosso querido fiscal aqui, começar a ser respeitado e encarado de uma maneira adulta, né? Porque por hora é só palhaçada. E lembrando que isso pode ser o grande gatilho para alta de mercado de rali de fim de ano, tá? O cupom eleva a Selic em meio ponto percentual para 11,25 ao ano. E aí, dentro das expectativas, não temos nada de mais, tá? Anunciou na quarta-feira, fomos para 11,25 no comunicado. O comitê cita o dinamismo dos indicadores econômicos domésticos e um ambiente externo desafiador, tá? A decisão do cupom de elevar a Selic já era esperada por boa parte do mercado e foi unânimo no colegiado. Ou seja, todo mundo junto, meio ponto percentual de alta. Gostaria de ver as falas agora do nosso querido Lulinha, né? O cenário segue marcado por resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho e ato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, o que demanda uma política monetária mais contracionista. Fiz o comitê que complementa afirmando que a decisão de elevar a taxa Selic é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta. No comunicado do cupom, o comitê também escreve que no Brasil o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho segue apresentando dinamismo com a inflação e as medidas subjacentes se situando acima da meta nas divulgações mais recentes, tá? Lembrando, né? Tem Fed agora também, né? Na quinta-feira o FONC anunciou a nova taxa Fed Funds, ou seja, ficou para hoje mesmo por conta das eleições. Na última reunião do comitê norte-americano, em setembro, os juros por lá foram levados pela primeira vez desde a pandemia, tá? Na verdade, cortados, né? Eles deram uma corte... eles erraram aqui. Mas enfim, e a expectativa é de mais um corte para o dia de hoje, e a gente vai descobrir sobre isso, mas na verdade ainda hoje, né? Durante o pregão, tá bom? Gol 4 firma acordo de apoio à reestruturação. Notícia para quem é caçador de especulação. Então a Gol 4 informou nesta quarta-feira que juntamente com a Abra Group Limited, afiliados e o Comitê de Credores Quirografaios, designado no procedimento de Chapter 11, ou seja, recuperação judicial, firmou um acordo de apoio ao plano de reestruturação. O acordo inclui a conversão de aproximadamente 950 milhões de dólares em dívida garantida da Abra em novas ações da Gol. Nos termos do PSA, a Gol apresentará um plano de reorganização no âmbito do procedimento de Chapter 11, que permitirá uma significativa redução de sua alavancagem, convertendo em ações ou extinguindo de outra forma até 1.7 bi de dólares de sua dívida existente antes da instauração do procedimento de Chapter 11 e até 850 milhões de dólares em outras obrigações, o que vai facilitar um pouco aí finalmente essa recuperação judicial. Em fato relevante, enviada à CVM, a empresa disse que a Abra declarou crédito totalizando 2.8 bi de dólares e concordou em receber aproximadamente 950 milhões de dólares em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de 850 milhões em dívida reestruturada. Tudo em dólar, tá? Atenção para a ação Gol 4 no dia de hoje. E pode ser que isso daqui traga algum tipo de movimento interessante para o papel, tá? Grande notícia do dia de hoje é a Eletrobras reporta lucro líquido de 7.2 bi de reais, no caso, né? Alta anual de 387.3%, hein? Teve esse lucrão aí, o lucro líquido ajustado somou 7.5 bi no terceiro trimestre, forte alta em relação ao lucro ajustado de 1 bilhão apenas um ano atrás, tá? O EBIT da ajustada da Eletrobras foi de 11.9 bilhões, alta de 164% na comparação anual, e o EBIT da regulatória ajustada foi de 6.77 bilhões no terceiro trimestre, alta de 8.7% no ano, tá? E nós temos o balanção aqui, mas bateu todas as expectativas possíveis, né? Agora, eu fico um pouco cético, eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários aí, que tá de olho em Eletrobras também, ou que conhecem a ação. Então, eu fico um pouco cético sobre movimentos astronômicos aqui do papel, porque a gente sabe como é que funciona, né? Sobe e depois devolve tudo, até porque Eletrobras também é uma ação um pouco mais travada, tá? Mas vamos ver o que acontece aí com a nossa querida grande Eletrobras e essa reação do mercado com esse lucrão gigantesco, né? Pô, de 1 bi para 7.19, né? Ou melhor, 7.56, né? Aqui no ajustado, né? Puts, realmente é uma alta absurda, tá? No lucro líquido aqui em Linha Gerais, também ficou uma alta absurda, não tem jeito, né? Bem agressivo mesmo, beleza? Então, vamos ver os movimentos de Eletrobras para o dia de hoje. TOTUS anunciou a recompra de ações e também teve um lucro de 295,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, só que aqui é uma queda de 32%, tá? Mesmo assim é lucro, tá, galera? É bom lembrar que é normal subir e cair essas coisas, tá? Em termos ajustados, o lucro foi de 226 milhões de reais. E aí eles, esqueceram a palavrinha aqui, mas imagino que seja de queda no ano, né? E o EBITDA teve uma alta de 13,5% na base anual para 334,7 milhões. Recompra de ações, tá bom? A companhia tem 533 milhões de ações em circulação. Vai recomprar até 18 milhões de ações, ou seja, não é muita coisa. Mas tem uma recompra por aí, né? Temos uns 3% de recompra. E o conselho também aprovou o cancelamento de 17,7 milhões de ações representativas de 2,88% no total de ações no mercado, tá? Então atenção aí para a nossa querida TOTUS, tá? Nós teremos aí esses cancelamentos de ações e recompras. Vamos acabar trazendo um pouquinho de valor para a ação. Balancinho, a gente vai ver a tradução do mercado sobre a cotação se mexendo. Vamos ver um pouquinho de TOTUS na área de membros daqui a pouco. Se você não virou membro do canal ainda, não esqueça de virar, tá? Copel reporta lucro de 1,2 bilhão no terceiro trígito de 2024. É uma alta de 175,9% em relação ao terceiro trígito de 2023. O EBITDA de Estado somou 1,23 bilhão, queda de 10,9% na base anual. A Copel informou também que seu conselho de administração aprovou o valor de 3,029 bilhão para o programa de investimentos CAPEX, previsto para 2025. CAPEX concentra 83% do total aprovado na Copel. Distribuição com objetivo contínuo de aumento na qualidade, blá, blá, blá. Enfim, balanção também aqui. Temporada de balanço vindo muito positiva aí no geral, tá? Baita lucro para a Copel. Vamos dar uma olhada de novo. Ela teve a privatização e está firme e forte aparentemente, tá? Grupo Matheus anuncia pagamento de JCP. Tá bom? Temos aí 4 centavos por ação. Não é grandes coisas, mas eu trouxe e nós acompanhamos ela no fechamento diário, tá? Então o nosso JCP é dia 11 de novembro, data com data ex é dia 12, tá? Pagamento dia 20 de dezembro, tá bom? Não é bem irrisório o JCP, mas enfim. E nós temos aqui o seguinte, galera. Presta atenção agora, tá? Resultados abundantes. Ó, BIF3, temos aqui uma queda de lucro líquido para 94,1 milhões, queda de 33%, mas é lucro de qualquer maneira. O EBITDA sobe 13,9, estava um pouco o balanço. E a receita ali também 20,3% maior, tá? Atenção aqui para a BIF3, uma região de compra interessante. Com esse EBITDA subindo, fica bacana para olhar o movimento do ativo também no dia de hoje. Destaque do dia, Pets, que já foi lá para a região dos 6 reais no dia de ontem, mais ou menos. Teve lucro líquido ao resultado de 26 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, que é uma alta de 76,5% em relação ao mesmo preço do ano passado, hein? Varejo dando lucro, hein, galera? O EBITDA teve alta de 14% também em relação ao terceiro trimestre de 2023, a 74,58 milhões. Interessante observarmos os movimentos que Pets fará agora no pregão de hoje, tá bom? Já subiu bastante, agora chega um balanço positivo. Vamos ver se busca aquela região dos 7,31 que eu comentei com vocês no fechamento diário, tá? JSL, perdão, reportou lucro líquido ao resultado de 72,2 milhões no terceiro trimestre de 2024, crescimento também de 25%, o EBITDA também sobe 18,7%, são 466,4 milhões de EBITDA, a receita líquida teve alta de 17% na comparação anual, tá bom? Forte também, Qualicorp, temos uma alta de lucro também, apesar de um lucro bem pequeno, para uma Qualicorp, 17,6 milhões, tá? EBITDA ajustado somou de 172 milhões no período, 80,6 maior do que o registrado no ano passado, aqui muito forte essa linha, tá? A receita líquida teve queda, porém a EBITDA está forte e ajustado pelo menos, tá? Brasil Agro, temos aqui um lucro líquido de 97,4 milhões, crescimento de 225%, tá? Vamos dar uma revisada aqui em Agro 3, tá bom? EBITDA também teve uma alta de 622%, benzadeus, tá? Brasley teve aqui um lucro líquido de 89 milhões, esse valor é uma queda de 16,1% em comparação ao ano passado, EBITDA subiu 0,5% e Risório, um balanço um pouco mais tímido, tá? Prejuízo de AR3, aqui eu vou passar reto, né? Paz eólicas, ninguém merece. E CBA reverte prejuízo, teve lucro líquido de 87 milhões versus prejuízo de 263 milhões no ano passado, hein? Legal, hein? E o EBITDA também subiu uma alta de 789%, atenção para CBA. Vamos rever grande parte desses ativos na área de membros daqui a pouco. Nosso morning call vai ficando por aqui. De olho em Selic, de olho em mercado, de olho em eleição americana ainda, de olho no Fed e de olho no corte de gastos. Vire membro, vem comigo. Tchau, tchau.